Agora, mudando um pouco de assunto, novela. O que você acha, o que você acredita que tenha acontecido, talvez? Porque você voltaria a fazer novela, não voltaria? Voltaria, voltaria. Voltaria. O que você acha que te tirou do trânsito da Rede Globo, por exemplo? Nada me tirou do trânsito da Rede Globo. A última vez que eu estive na Globo foi em 99, 2000. Eu protagonizei Malhação, né? E depois eu vim morar em São Paulo, por opção minha. Me afastei de tudo. A Globo nunca me demitiu. Se você olhar no meu quadro, lá no meu histórico, você não vai ver que eu fui demitido. Eles não renovaram o meu contrato. Diferentemente até de muita gente agora que está sendo demitida. Mas, naquela época, eu era um cara muito novo. Um cara que não foi preparado para o sucesso. Um cara bonito. Um cara que, sabe, da noite para o dia eu não podia mais andar na rua. Eu fiquei, porra, eu pirei com aquilo. Dinheiro no bolso. No Rio de Janeiro. Com drogas, não? Não. Com todas as mulheres que eu queria. Depois, obviamente, eu tive envolvimento com drogas e etc. Mas eu estou te falando a situação que a Globo me colocou. A Globo apostou várias vezes em mim. E tudo que ela me proporcionou, eu entreguei. Eu fiz uma minissérie que foi uma das mais vendidas, que foi Boca do Lixo, com a Silvia Pfeiffer e o Reginaldo Farias. Maravilhosa. Maravilhosa essa minissérie. Com direção do Roberto Talmo. Gravamos em Avaré. Eu era o personagem central da situação. E ali, pela primeira vez, a Globo colocando a coisa da homossexualidade. O Reginaldo Faria, um grande empresário, mas que gostava e tinha atração pelo meu personagem. Obviamente que naquela época se vetou o beijo. Nós tivemos uma cena de cama que foi cortada. Entendeu? Porque, para aquela época, era 91. Era um choque para as pessoas. De repente, eu e o Reginaldo na cama. Mas nós gravamos essa cena. Mas essa cena foi cortada. Eu não era a opção. Era o Carlos Alberto Riccieli, o Daniel Filho que iria o Riccieli, o Talma que bateu o pé para que eu fizesse. E eu acabei estudando muito e fiz muito bem. E, pô, fiz várias novelas das sete, que eu amava fazer as novelas das sete, porque sempre foram mais leves, mais divertidas. Então, fiz Top Model, Participação em Cambalacho, Caro Coroa, Sassaricando e tantas outras novelas, sempre mais das sete. Eu fui um ator mais ligado à novela das sete. E depois o Roberto Talma me leva para o Departamento de Entretenimento da Globo. Que hoje, tudo que você vê feito no Multishow e tudo que você vê feito, que foi feito na MTV, eu já fazia lá atrás, apresentando as bandas, entrevistando as bandas, entrevistando, fazendo os bastidores, apresentando no palco. Então, pô, a gente fez Rock in Rio, Hollywood Rock, Tina Turner, Michael Jackson, Madonna. Cara, uma infinidade de... Trabalhos de extrema relevância. É, uma coisa assim. Mas tem uma coisa que me incomoda. Porque as pessoas acham que minha vida parece que... Eu dou tantas entrevistas e parece que começou ontem. As pessoas apagam o que eu fiz e querem falar só de filme pornô, querem falar só de, sabe, dessa fase que eu tive na minha vida. Por isso que eu comecei falando justamente da morte e agora a gente está falando de novela. As pessoas se esquecem disso, né? Mas você declarou... Fiz duas novelas aqui, perdão. Fiz duas novelas aqui, quando a Record montou logo o núcleo dela de novela, né? Eu fiz Amor e Ódio, que era um policial. E fiz também Olho da Terra, que foi toda gravada em Itu, enfim. Tinha cavalo. Eu gostava muito dessa coisa rural. Foi bem bacana. Você declarou... Você teve problemas com o Wolf Maia? Eu não tive problemas com o Wolf Maia. Sabe o que eu acho engraçado, Felipe? E acho que você vai me dar razão nisso. E a... É assim. Eu contei uma história que rolou, que aconteceu. Tanto é que o Wolf até hoje não desmitiu. Despretenciosamente. O que aconteceu? Com tranquilidade. Não, pô. Tocou o telefone, o meu telefone lá no quarto em... Em Poços de Caldas, onde a gente estava gravando a novela. E eu fui até o quarto dele. O recado era para ir até o quarto dele. Cheguei no quarto dele. Ele estava de roupão. E, sabe, o Wolf... Pô... Sei. Vamos... Vai rolar aqui. Sabe? Vem aqui. E eu, pô, não quis. E saí dali. Mas não tive problema com o Wolf. Nem no teatro, nem no cinema, nem na televisão. Então, nós fizemos vários trabalhos juntos. Eu sempre falo que ele foi um dos... É um dos maiores diretores de ator, né? De atores que tem... Mas eu sabia também, no momento que eu falei para o jornalista, eu sabia que isso ia incomodar o Wolf. E aí ia criar uma situação. Até porque a imprensa falou como se eu tivesse falado em assédio. E eu nunca me senti assediado pelo Wolf. Eu me senti desejado por ele, mas não assediado. E, porra, naquela época, era tudo muito diferente de hoje. Hoje, tudo é assédio, tudo é racismo. Virou uma loucura. Tudo é homofobia. Você não pode mais falar nada, né? As pessoas têm medo do cancelamento. Será que eu vou ter seguidores? Isso cai muito dentro dos reality shows, que você vê que as pessoas entram armadas. E a Marília Gabriela, eu tinha, no meu livro, eu dei uma declaração que a gente teve uma noite muito bacana. E aí a imprensa resolveu falar com ela, tipo, apertar ela numa coletiva e falou assim, não, você teve um relacionamento com Frota? E ela virou e falou assim, tive. E foi muito bom. E se o Frota falou de mim para vocês, é porque não passei despercebida. Foi bacana. E está tudo certo. Nos anos 80, todo mundo se pegava. Então você transou com a Marília Gabriela? Sim. Mas ela própria, inclusive, não sei se você viu, ela própria confirmou isso. Entendeu? Mas assim, eu falei no meu livro, porque foram pessoas importantes que passaram na minha vida de alguma forma. E tanto a Marília quanto o Wolf têm uma importância grande. E a imprensa colocou como assédio, Frota conta do assédio. Eu não fui assediado pelo Wolf. Você foi desejado, como você diz. Eu fui desejado por ele, ainda mais naquela época. Mas você não era só desejado por ele, você devia ser desejado por todos, inclusive pela Marília Gabriela e outros diretores também. Eu fui um cara que eu sei que eu mexia com a cabeça, com a imaginação das pessoas. Porque desde muito cedo, tanto no teatro como na televisão, eu mexi muito com essa questão do corpo. Eu fazia as novelas sem camisa, só de calçadinhos. Eu tinha... Os meus personagens sempre tinham muitas namoradas e mulheres durante... E sempre foi muito para esse lado viril, né? É. E aí, no teatro, eu fazia espetáculo e fazia espetáculo e tomava um banho nu, sabe? No meio do público. Então, assim, eu sempre mexi muito com essa situação. Eu nunca tive problema com isso. Até a própria minissérie, A Boca do Lixo, que eu fiz com a Silvia Fife, foram 12 capítulos. Dos 12 capítulos, 10 tinham cenas de sexo entre eu e ela.